Chegou a grande hora, vamos rebotar o bichão, hein? Vamos ver o que que vai dar aí. Vou tirar o estepe lá, ó. Caminhão bonito tá aqui, hein? 19.35, arrumada. Carro do homem. Não tem que parar. Em breve o molecão indo embora, graças a Deus. Passar os trabalhos. Quem tem roda alcoa é ele, hein? Que é esse, papai? Olha a rodinha de alumínio. Até o estepe do homem é de alumínio. Então, o inox. Tá aí. Pra quem são a sala aí, precisar. Cortinho. Na bola do nortinho. Quatro anos. Número. Só ligar pro homem. Rio, grande rio. Onde precisar, tá aí. Rio, grande rio. Então, o vamos lá.